Ficou pronto, aqui a banda é de 40 metros Se quiser mexer no Skelson é só levar a chavinha pra cima Skelson não, no Clarify Tá na de 40 metros Por exemplo, se você quiser descer Porque o rádio não vai descer até a faixinha não Veio até 6.900 Se quiser descer um pouquinho, é só segurar o botão aqui do Clarify Ligar o rádio E definir um outro cristal Tá 21.5, vou pôr 21.3 aqui Gravou Agora o rádio vai descer mais Legal Aqui são as bandas Pra cada banda Você pode definir o cristal que desejar Segurou lá Pode definir um outro cristal aqui se quiser Tá de 41 Cada banda tem o seu Pra definir o cristal é só Escolher aqui qual cristal que é pó 41.9, eu quero 41 Gravou Fica gravado na memória da banda Cada banda você consegue definir uma frequência de cristal Que na verdade não é o cristal É o arduino com o DDS Então tá feito Só isso mesmo Você vê o canal do No caso do PX É só segurar aqui a chavinha Como a gente não tá próximo de canal nenhum Aqui ó Legal Então pronto Tchau 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 Tchau